Fala aí pessoal, tudo legal com vocês aqui, quem tá falando é o Victor e bom galera estamos aqui pra continuar nossa série de Dandara E pra quem não assistiu o último episódio, cara vai assistir porque tá muito legal A gente derrotou o nosso segundo chefão aqui que foi o coração, o coração de pedra E a gente acabou libertando o coração valente que graças a ela, ela pode segurar essas portas aqui que antes Ela era tipo um olho com uma boca, tipo assim, elas fechavam quando a gente ficava em cima Agora ela fica segurando as portas pra gente poder passar E a gente teve um diálogo com a Lazuli E que essa área é tipo uma parte corrompida Tipo assim, o Reino Obescuro E agora a gente vai explorar essa parte daqui E bom, se você é novo aqui no canal e estiver chegando agora Cara, se você puder deixar o like, se inscrever e me ajudar, você vai me ajudar muito, tá bom? Muito obrigado E bom, vocês devem estar, tipo assim, pra quem assistiu o último vídeo e tá assistindo essa agora Vocês estão notando uma pequena diferença no cenário, que antes isso aqui tava tudo escuro Aí agora tá tudo clarinho, ó Tá tipo assim, tá mais vermelho e tal É porque, é, desde o início da série eu tava jogando com os gráficos reduzidos Isso, tipo assim, afetava só o cenário de trás Mas o que afetava no cenário de trás? Tipo, no deserto da lembrança, é, ficava tudo escuro e tal Aí, ó, tipo isso aqui, ó Aqui a gente não pode passar indo porque, como sempre, a gente tem uma habilidade oferta Tipo assim Quando você joga com os gráficos reduzidos, o cenário do fundo, tipo ali lá de trás, gente, é tipo aquela esveia de sangue É, tipo assim, aquilo não aparece Tipo assim, fica tudo escuro o cenário do fundo Aí, tipo assim, eu tava jogando desde o início assim E pra mim, na minha cabeça, era porque eu tinha iniciado a gameplay à noite Aí, tipo, isso na minha cabeça se afetava Aí, eu fui fazer um tiratei mal de manhã E, tipo, mano, não é isso É porque eu tava jogando o gráfico reduzido Então, cara, o jogo fica, deixa eu sinto, fica bem mais bonito também por causa do cenário de fundo Então, eu tava sendo um pouquinho zerruela em ter jogado no gráfico reduzido Porque, olha, mano, fica bem mais bonito e é que não dá Fica bem mais bonito, assim, o cenário do jogo E, bom, nessa parte aqui a gente ainda não pode passar Porque aqui tem uma habilidade lá pra trás Então, só que aqui a gente precisa ir subindo por aqui E só dá pra subir por aqui quando a gente tomar dano E só dá pra passar por ali quando a gente tiver no mínimo 14 corações A gente tem que ter 14 corações pra gente poder passar lá E, bom, galera, o objetivo de hoje, pra quem já viu no título aí É, sabe, a gente vai ter que chegar no auditório Cara, o objetivo aqui é descer E a gente vai passar um bom tempo aqui nessa região Mano, aqui tem muito... Mano, aqui você vai passar... A primeira vez que você entrar aqui Vai ter muita... Tipo, vai ter muita coisa Não dá pra passar Tipo assim, como você não vai conhecer a área Você vai passar muito tempo explorando e conhecendo o lugar Aqui, por exemplo, não dá pra passar Também a gente nem deve ir por ali primeiro Cara, agora, ó... A gente vai sair aqui, mas tudo bem Você tem que sair daqui Você... O objetivo é descer até essa partezinha daqui, ó Você tem que chegar até o final dessa parte dourada aqui Pra... Por causa que lá embaixo tem um outro portal Desse... Desses daí, da... Do Reino Obscuro Ainda não tinha vindo aqui, né? É, mas a gente também... Depois a gente vem aqui A gente pode já vir aqui? Pode Mas... Tipo assim, tá muito cedo ainda Vamos... Uma... Um lugar de cada vez Bom, beleza Ó, por exemplo, aqui, ó Aqui antes era tudo preto Aí, agora que eu ativei o gráfico no máximo Fica, tipo assim, um cenáriozinho aqui atrás Mas, beleza Agora a gente precisa descer Pra gente... Ir numa... Num... Numa porta lá... Lá embaixo que tem Vai, tá dando, tá dando, tá dando, tá dando Aqui... Mano, né... Se você tiver nessa parte aqui Se você ver alguma parte assim, dourada Toma cuidado, porque sempre vai vir um bicho É... Tipo assim... Te dá dano E você não pode matar ele Pelo menos até agora eu não sei como matar ele Olha, por exemplo, aqui, ó Já não podia vir Mano, nessa parte aqui... Você... Mano, não... Nem tenta explorar tanta coisa É só correr, corre, corre, corre E eu tentei que... Matar o bicho também, né Tá, um... E... Vai Ah, vim, meu Deus Não sei vocês, mas pra mim parece que o jogo ficou mais bonito depois que... Eu ativei o gráfico no máximo Acampamento Mas a gente ainda não pode entrar Ainda não sei como entrar ali É aqui, ó... Esse era o nosso objetivo Não esse aqui Tá, era só pra mostrar isso aqui Vem, vem... Era aqui, ó... A gente tem que entrar nesse portal aqui de baixo Mano, isso aqui é muito grande, velho A gente só explorou só um pouquinho, velho Aí aqui, ó... Se você apertar no olho, você vai ver aqui, ó... Você sai daqui de cima e vai descendo Não, pera... Aqui, ó... Você sai daqui de cima e vai descendo Vai descendo até chegar nesse portal aqui de baixo Se você chegar, aí você sobe mais um pouco Aí, ó... Acampamento E... Aqui vai ter muito bicho novo E muito bicho chato, velho Tá, aqui nem adianta ainda Eu esqueci... Mano, sempre esquece que sempre que eu entro no acampamento os bichos já spawnam Cara, eu vou torcer pro áudio que esteja bom, velho Bem... Vamos lá Ah, aqui Mano, aqui não dá Aqui não dá pra passar agora Que como sempre A gente precisa de A gente precisa fazer uma malandragem ali pra poder passar Mas só depois Agora não dá Ah, dá pra passar mais Pera aí, deixa eu ver aqui Porque a primeira vez que eu joguei Eu deixei, eu deixei Passar uma coisa aqui Ah não Não é aqui não É porque tem Um item que a gente vai Vai ajudar a gente Assim Que eu também Mano, eu peguei muito sem querer Assim nele E sim Se você quiser se perguntar Esse vídeo vai ser um pouquinho mais Exploração do que o normal Porque assim Vai ser exploração e tal Não sei se você gosta desse tipo De vídeo assim Mais exploração Eu particularmente curto Velho Ah, aqui não dá Droga Aqui não dá pra passar Aqui É, jogo rápido Deixa eu ver uma coisa aqui Vai Vai Ah, maldito Espera ele nascer de novo Pera aí Dali dá pra Vai Ai, vai nascer de novo Não Cara Eu tô tentando que regravar isso aqui Pela segunda vez Velho Então Cara Se quiser Eu tô tentando fazer Ah Eu tô tentando fazer Acho que eu tô aqui Relativamente rápido Deixa eu ver aqui Ah, não dá pra passar Cara Eu tô tentando Tá aqui Bem rápido É porque Eu perdi Eu não sei Eu não sei Que foi que houve Porque tipo Eu tô regravando Pela segunda vez Porque a primeira O som do jogo Tipo Bugou Velho Tipo assim Não tava Eu espero que Também Esteja Tipo assim Esteja saindo O som daqui Porque da última vez Que eu gravei O som do jogo Não tava saindo Ai Pera aí Ai Merda Será que é aqui mesmo Esse aqui é o acampamento Quer ver Ok Esse daqui É O nosso objetivo Tá Por exemplo Pra cá Eu vou subir Cara Pra cá O nosso objetivo Não queria ter Vindo pra cá Agora Mas É Já que tamo aqui Vamos nessa Cara Eu queria ter Pego Primeiro Porque tipo assim É Vai ter A gente vai Pegar uns braceletes Em algum momento Que tipo assim Quando eu tava explorando Eu encontrei Sem querer E eu não sabia Desses braceletes Que eles vão ajudar Tipo assim A gente se defender Porque não sei se você sabe Mas não dá pra se defender Assim Normalmente Cara Esse era o objetivo Aqui O auditório Cara Eu espero que Esteja captando o áudio Persistente Nobre O aventureiro E Agora A nossa Esse É o nosso Segundo objetivo Ir atrás De cada um Desses Do nobre Do aventureiro Do persistente E Passar pelo desafio De cada um Deles Mas Como Eu não Tipo assim Eu não tô querendo Fazer o desafio Dele agora Porque vai ser Muito Tipo assim É muita coisa Pra fazer E um vídeo Não vai dar Deixa eu subir E pegar aquele baú Porque tipo assim É muito Tipo assim É A primeira Que você joga É difícil Tá Mas Tipo Eu quero Deixa eu ver Aqui Eu vou tentar achar O acampamento Primeiro Aí Qualquer coisa Eu encerro o vídeo Vai Mano Tem que achar O acampamento Lá Bairro Aqui Por aqui 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 Achei Tá Cara Eu quero Tipo assim Tá Precisando Disso Aqui Eu tô Com nove Né Então É Então Deixa Tá Mano Eu quero Primeiro Encontrar Só o Só o Bracelete Aí Depois Eu vou Atrás Deles E bom Galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui É Esse foi Um pouco Só a exploração E conhecendo Também O auditório Porque Cara Eu queria Achar Um item Específico Só que Eu não tô Encontrando Esse lugar Certo Então Bom Esse vídeo Vai ficando Por aqui Espero que Vocês tenham Gostado Ele foi Mais exploração E O objetivo Vou completar No próximo Então Muito obrigado Para quem assistiu Até aqui Espero que Vocês tenham Gostado Se você Gostou Deixa o Like E Até o Próximo Vídeo E Tchau